Boa tarde a Dilson, boa tarde a todos. Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, SEDEC, apontou que nessa primeira semana de 2022, 600 vagas de emprego foram disponibilizadas pelo Serviço Nacional de Emprego e outras 200 através do sistema Geração Emprego. No Geração Emprego, de acordo com Tereza Cristina, que é a coordenadora de trabalho, emprego e renda da SEDEC, acessando o site geraçãoemprego.gov.br, o trabalhador pode cadastrar o seu currículo, que fica à disposição das empresas. Já os contratantes, eles também podem consultar o site e identificar um colaborador que tenha um perfil mais próximo da empresa através da ferramenta do filtro de perfil. A expectativa para a próxima semana é que 740 novas oportunidades surjam em todo o Estado. E para qualificar mão de obra, o governo, então, está disponibilizando 500 vagas em cursos de capacitação profissional, como operador de telemarketing, assistente de produção, assistente de controle de qualidade, assistente administrativo, eletricista de rede de distribuição, somente para a Giparaná. Para as pessoas que querem mais informações, tanto para cadastrar o seu currículo, quanto para fazer os cursos, podem acessar o site geraçãoemprego.ro.gov.br. Eu volto com você. Adióson. Adióson.